Não quer perder nenhum vídeo no meu canal? Então clique no botão inscrever-se A seguir ative as notificações E pronto, tudo o que eu postar sendo vídeo ou live Você será notificado Bora pro vídeo? Então solta a pinheta produção 3, 2, 1 Live Gameplays Tutorial Angico 92 BR Salve esquadrão, tudo beleza? Eu sou o Angico e bem-vindo ao penúltimo vídeo da série Super Mario Bros. 2 E vamos continuar nossa aventura do encanador mais querido do Brasil Mas antes, deixe seu like, compartilha, comenta e vamos pro vídeo Vamos lá então Como é que a gente consegue fazer aqui Vamos lá, vamos lá Pegar aqui Eu não ganhei vida nenhuma agora Eu tô com 70 vidas Então Primeiro que eu peguei tudo em off Não peguei em vídeo não Porque o vídeo ia demorar muito Vocês vão ficar o dia inteiro aí Vocês vão ficar o dia inteiro vendo eu pegando vida né Então eu peguei em off Eu ganhei um monte de moeda Fui lá pegando as vidas em off Pra fazer, pra continuar o vídeo Porque senão eu ia morrer muito né E as fases daqui pra frente complica né Cara, essa fase é chata Esse mundo é chato Pelo menos a primeira fase né Dá pra passar de boa O problema é tempo né Pronto Vou ter que pegar essa portinha Pra lá pra cima Porque tem um cogumelo aqui Olha lá Um cogumelo aqui Vai, entra ai mano Entrou Pega o cogumelo rápido Que ele tá... O cogumelo pega o... O cogumelo tem que ser rápido Pra pegar Peguei um objeto aqui Tirar o cara da tela Ah, morri Fiquei tão preocupado com o inimigo ali Esqueci de pular Pior que eu não peguei um checkpoint né mano Pior que o checkpoint é só quando eu passo uma porta E agora eu vacilei bonito ali Vacilei feio agora ai Pior que eu não peguei um checkpoint né mano Ah Olha lá mano Não dá velho Não tem como Só se... Só se eu fizer o seguinte Pular isso na minha escada Vai cá morri Droga Essa ideia morrer disso ai ó Que saco velho Olha lá Que saco mano Ah vai morri velho Morre Morre Faço um saco velho Que merda Pega aqui e mata esses caras Grande coisa né Se pega o vital e perde o vital Ainda perde de novo Eeeh beleza Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia O dia Vão com calma Vão com calma Vão com calma que eles conseguem Primeiro tem que atrair esse cara Vê Atrair esse cara Vê Atrair esse cara Vão com calma Pega o vital Pega o vital Pronto Idiota Ele não vai me pegar aqui Agora vai Olha 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 Ficou bonito agora hein Pega esse maluco Olha Já pula Olha Olha Essa parte é chata, vai com calma, vamos com calma que a gente consegue, quase que eu aprendi um coraçãozinho ali, que deve ser agora o coração, mas, bom, deve ter alguma coisa por aqui, vamos ver se não passou longe, quase chegando no final, já chegamos no checkpoint, agora se eu morrer, agora se eu morrer eu volto daí, morri, agora se eu morrer não volto mais no começo, vou daria agora, nossa velho, se eu conseguisse isso eu ia ser ninja, ia ser ninja se eu conseguisse fazer isso, vamos lá, opa, vitalzinho, vou pegar um aqui, nossa errei, 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 perdi vital ali, perdi, vai logo mano, caramba, morri, dificuldade pra te pular mano, tá, putz, querido, velho, cara tem mais dificuldade pra pular, velho, que você não faz, nossa, como é que eu consegui pular aí, mano, como é que eu consegui, velho, nossa, agora também, mas tem torque agora, hein, ó, lindo, linda essa aí, essa foi linda, pega, pega aqui, vamos ver, olha o que que tem aqui, moedas, cogumelo, moedas, saber que tem alguma coisa aí, como é, agora aqui, tem que tomar cuidado, né, bom, agora é só, matar aquele maluco aí, tá, e aí, o que tem que fazer aqui, opa, 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 a série mesmo que eu tem que descobrir qual que tá a chave, morri, a sapate que fez um saco, velho, pô, tem que descobrir, acho, né, tem que descobrir qual que tá a chave, tem que descobrir onde tá, o problema é esse, o problema é descobrir a chave da parada, fez um pitalzinho aí, mas já esperei, ó, tá vendo? só que eu tenho que ficar entrando, um por um, pra ver, eu vou ter que pegar esse maluco, joga o maluco, ah, pega o casco de tartaruga, casco de tartaruga, tipo, um, pedido, mano, todavia, que velha poder, que novoque no구요, então, com essa é a crítica que vai ser que 2007, ok, no decorativo, que,ницawa, mais hã, não dá, tem algo que realmente... não, demais hã, beleza, foi verdadeiro a crítica que tinha de ser 절�os que tinha Mano, a coisa ta feia aqui velho, uã, como é que eu vou brilhar os malucos ai? Pô, vem cá seu nível de merce que é, ó. Boa, matei o cara. Nossa, não era pra perder vital, mas era que eu perdi. Mas não dá velho, não tem como. Bom, aqui não é. Aqui não é, então vou ter que evitar os calificados do respawn. Essa gameplay vai longe, e essa fase aqui demora. Olha lá velho, olha lá mano. Ah, ta ai, ta vendo? Morri. Morri, faleceu. Eu não vou ficar perdendo tempo não. Eu vou logo direto ao ponto. Opa, baixo aqui. Opa. Calma, malucão. Tem um maluco ai. Daí meu maluco. Tem nada aqui mano. Caraca mano, ta difícil estragar a chave aqui. Essa chave tá difícil de sair. Sai valeu, matei ó. Bom, ele não tá aqui. Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. 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 Não tá aqui. Mano, eu não vou ficar perdendo tempo não. Opa. Desvia o hiena. Desvia o hiena. Opa. Ha. É, não lembro que vai fazer isso. Olha que maluco. Olha que maluco. Olha isso mano. Olha isso. Opa. Ah velho, olha isso mano. Toma ai. Tipo aqui ó. Tipo aqui ó. Tipo aqui ó. Tipo aqui ó. Ah tá. Morri. Caramba viu. O que era seu de é? Ele tem que ficar cavando. Por isso que eu não tava conseguindo. Tem que cavar as parada aqui. Vamos lá então. Vamos lá. Onde tem essas partes de areia? A gente tem que cavar. Vamos cavar. Cavando, 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 cavando. Cavando o que tem aqui? Vida. Cápsula. Cápsula aí. Opa. Alguma coisa ali. Que eu vi. Nossa. Tinha uma estreia ali. Mas eu fui lá e perdi ela. Bom. Não tem nada aqui. Vamos embora. Eu tenho que descobrir onde tá a chave. Nossa. Não tem nada. Tem que pegar uma. Onde tem areia. Pra cavar. Vamos lá. Começando daqui. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem nada aqui. Vamos lá. Tem nada aqui. Alguma coisa. Não. Tem nada. Fora. Espera o maluco jogar aí. Ah. Tá vendo? Tá vendo? Tem que esperar o maluco jogar parada aí. Tem que esperar o maluco jogar parada aí. Esperar o maluco jogar parada aí. Pra... Pra dar certo. faz o mesmo esquema aqui pega o maluco espera dar o triple kill joga ai joga ai segui vital segui vital isso já é bom isso já é bom dá para recuperar o que eu perdi nossa pega aqui joga o maluco tem que ficar driblando os carinha aqui joga todo mundo ai e essa gameplay vai demorar só nessa parte que um ano do céu só nessa parte vai demorar um ano passar isso aqui aqui não tem nada aqui não tem nada tem alguma coisa aqui tem tem coisa aqui mas aqui é coisa de calma não tem nada não tem nada tem que cavar aqui cava 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 opa sai mano espera os maluco vim espera os maluco vim espera os maluco vim espera os maluco vim vai dar um double kill ai olha o vital olha o vital olha o vital pega vital ai que eu preciso de vital e o 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